Música Boa tarde a todos, quero cumprimentar os nossos vereadores, vereadora, aqui o público presente, nosso secretário da Agricultura, Guinaldo, cumprimentar o pastor da igreja Missuri de Garrafão, os visitantes aqui presentes, nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, Fonseca, da Rádio Pomerana, está aqui presente, 15 de julho de 2019, sessão ordinária de número 27. Peço ao primeiro secretário, Álvaro Roberto Gonçalves, que faça a chamada dos senhores vereadores e vereadora. Adair Lurto, presente, Álvaro Roberto Gonçalves, presente, Arlindo Repk, presente, Clóvis Brown, presente, Elmar Francisco Tom, presente, Florentino Lauvers, presente, Hilário Beninck, presente, Jean Jacques Lauvers, presente, Joia Oponat, presente, Nelson Miltink, presente, Rogério Gomes, presente, Selene Jastro, presente, e Valdivino Miltink, presente, Havendo o nome legal, em nome de Deus declara aberta a sessão. Convido para cantarmos o hino do município. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, Ao som da concertina, que é a semente divina, E não morra as fortes cristalinas. Vieram de muito longe, esses loiros imigrantes, Trazendo a esperança, de encontrar o novo horizonte, Já de humilde e sofrida, mostros mudes, caros na mão, Nesta luta pela vida, recebam a desistão. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, Ao som da concertina, que é a semente divina, E não morra as fortes cristalinas. Surgiram comunidades, que com fé fizeram história, Deservando tradições, unindo o passado presente, De nossa terra e nossa gente, tratarão o futuro sonhado, Na justiça temos semente, pra gerar a paz que nos damos. Santa Maria de Getibá, que se cantina os vales e serras, Ao som da concertina, que é a semente divina, E não morra as fortes cristalinas. A mensagem escolhida pela vereadora Selene Jastro, Para a sessão de hoje, se encontra em Salmo 80, Versículo 17 a 19, que passa a fazer a leitura. Protege e guarde o povo que escolhestes, A nação que fizestes crescer tão forte, Não nos afastaremos de ti outra vez, Conserva a nossa vida, em nós te louvaremos, Faze com que prosperemos de novo, Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, Mostra-nos a tua misericórdia, e seremos salvos. Também quero agradecer a presença dos funcionários do sindicato, Estão aqui presentes. Coloquem em votação a ata da sessão ordinária número 26, Realizada no dia 8 de julho de 2019. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado com abstenção do Clóvis Brown. Solicito ao primeiro secretário da mesa, Vereador Alvo Roberto Gonçalves, Que faça a leitura do expediente do dia. Projeto de lei número 39, barra 2019, Dispõe sobre a denominação da rua Nilo Gaiba, Em Belém, neste município, e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou, E o Prefeito Municipal de Santa Maria de Getibá, Sancionam a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Nilo Gaiba, Que tem início na rodovia Dr. Afonso Schwab, E termina a residência do Sr. Lourival Bolt, Numa extensão de 491 metros, Na localidade de Belém, neste município. Artigo 2º. Cumpra o poder executivo, Dar publicidade e conhecimento, A população da referida denominação, Bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se, e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de julho de 2019. A justificativa. Projeto de lei número 39, barra 2019, Dispõe sobre a denominação da rua Nilo Gaiba, Em Belém, neste município, e da outras providências. Senhores vereadores e senhora vereadora, O presente projeto de lei tem por objetivo Denominar oficialmente a rua Nilo Gaiba, Que tem início na rodovia Dr. Afonso Schwab, E termina a próxima residência do Sr. Lourival Bolt, Numa extensão de 491 metros, Na localidade de Belém, neste município. O homenageado nasceu em Santa Leopoldina, Filho de Aristides Gaiba e de Idália Gaiba. Foi batizado na Igreja Católica de Santa Leopoldina, E neste município viveu com seus pais, Até se casar com a senhora Carmosina Leal Gaiba, Com a qual teve 12 filhos, Roberto, falecido, Luiz Carlos, Maria José, Nilton, Valdemir, Nila, Enilda, Sebastião, Marina, Idália, João Luiz e Aparecida. Cumpre ressaltar que o Sr. Nilo foi vaqueiro Para o Dr. Ricardo Almeida, Que era fazendeiro em Santa Leopoldina, Em determinada época, passou a residir em Santa Maria de Getibá, Onde trabalhou como tropeiro, Durante quatro anos. Foi oleiro, onde fazia telhas de cimento. Foi ajudante de caminhão, Pedreiro, Produtor rural, Funcionário público, Zelador da Escola Graça Aranha, Colaborador do Posto de Saúde, Nas campanhas de vacinação. Foi também um grande atleta e hábito de futebol. Infelizmente, o homenageado foi a óbito em 14 de fevereiro de 1994, Deixando eternas saudades em todos os seus amigos e familiares, E sem dúvida, foi um exemplo de pessoa. Assim, o homenageado foi muito contribuiu para o desenvolvimento de Santa Maria de Getibá, E, por isso, proponho esse projeto, Colaborando ainda com moradores da rua, Quanto à localização correta da via. Sendo assim, Conto com o entendimento e pronto acolhido dos nobres pares na aprovação desta homenagem. Plenário, Doutor Floriano Guilherme, 10 de julho de 2019. Autor do projeto, Verador Presidente, Elmar Francisco Tom. Requerimento, Excelentíssimo senhor presidente, Foram incluídos na hora do dia para serem discutidos e votados Diversos projetos de lei que dispõem sobre denominação de ruas E de ginásio de esporte, Que constituem matéria da mesma natureza e objeto. Requeiro a vossa excelência que assim Sejam os projetos de lei que tenham pareceres favoráveis unânimes Da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final E da Comissão de Obras e Serviços Públicos Discutidos e votados em bloco Após a leitura da emenda de cada um deles Exceto aqueles que não objetiveram a unanimidade das comissões Que deverão ser discutidos e votados individualmente Requeiro que seja esta proposta submetida à votação do plenário Para que a discussão e votação em bloco seja legitimada Nos termos do artigo 106 do Regimento Interno Termos em que pede deferimento Vereador Álvaro Roberto Gonçalves Encaminho os projetos de lei para as comissões para o exame e parecer Não temos nenhum orador escrito no pequeno expediente Temos cinco vereadores inscritos no grande expediente Convido o primeiro vereador Arlindo Reipke Quero cumprimentar o presidente dessa casa de leis Excelente seu vereador Elmar Francis Tom Vice-presidente, secretário Colega vereadora, colegas vereadores As pessoas aqui nos prestigiando No dia de hoje As pessoas de casa Através da Rádio Pomerana Cada dia as pessoas de casa Ouve mais as nossas falas aqui como vereador Que nós aqui representamos nessa casa de leis Somos representantes do povo santamariense Sempre peço Acompanhe o trabalho de seu vereador Eu sou vereador, sempre digo aqui Do município de Santa Maria de Getibá Cada vereador, nós, tem uma região A gente aqui está defendendo os interesses Dos nossos munícipes Em todo o município de Santa Maria de Getibá E as pessoas das redes sociais Também internautas Sempre nos acompanhando Obrigado pelo acompanhamento Do trabalho dos nossos vereadores aqui Dessa casa de leis Quero aqui, presidente, estou vendo aqui O grupo do sindicato presente aqui Para receber uma moção Com o colega Jean Sindicato de Trabalhadores Rurais Que faz um trabalho muito bom no nosso município Eu tenho ido muito Agora tem tempo que eu não vou no sindicato mais ali Mas a gente sempre tem acompanhado De longe, de perto Então, de parabéns Embora que o governo Bolsonaro Fale em acabar todo o sindicato desse país Mas eu acho que não Vocês, sindicalistas O sindicato É um apoio ao nosso produtor rural O pequeno e o grande Então, o sindicato de Santa Maria E de todo o Brasil Estão de parabéns Não só rural Como qualquer sindicato Uma organização que Sem nossa organização A gente não faz Não chega em lugar nenhum Também temos aqui Estou vendo aqui Caixa Eu até anotei aqui Movimento Evangelismo Contagiante Movimento Fora da Caixa Acho que vai se apresentar aqui Eu vi no Sei lá No zap ali Obrigado pela presença de vocês Jovens Que estão aqui presentes Realmente a gente ficar O futuro É dos jovens A gente sabe disso Nós somos vereadores aqui Hoje somos amanhã Pode ser outros Nós não vamos ficar eternos aqui Nem o prefeito A população fica E principalmente os jovens Por isso que a gente Sempre tem que Incentivar Os nossos jovens Principalmente na educação Na área religiosa Para que O mundo cada vez seja melhor E não cheio de Pessoas que não querem O bem da sociedade Parabéns a vocês Jovens Eu andei Nesses últimos Dias Nas estradas De interior De Santa Magia de Bar E as estradas Melhoraram muito Colegas vereadores A gente tem acompanhado O tempo também está ajudando Mas mesmo assim Tem algumas estradas Ainda A ser feita Eu andei num trecho Colega Valdivinho Que é da sua região ali Em Alto São Sebastião Que está bem ruim Que entra ali No Vale de Micraus Antes de virar Para Alto Jantibocas E chega lá Virando para o rio Parasita O estado estava Muito ruim Então eu peço A secretária E sua equipe Que trabalha naquela região Que dá uma verificada Aquele trecho ali Além de estar ruim De buraco Muito buraco E muito mato Na beira da pista Então tem que fazer Um patrulhamento ali O mais rápido possível Naquele trecho ali Também conversando Com o prefeito O prefeito Tem se empenhado Muito junto Com essa casa De ter mais trechos Com aumentação asfáltica No nosso município O nosso município Se vocês conhecem Outros também Como eu conheço É onde tem menos estradas Vicinais Igual Santa Maria Tem muitas estradas Tem muita propriedade Pequena Por nossa região Ser montanhosa Ela se torna De pequenas propriedades E muitas estradas E nós temos muito Pouco Trecho de asfalto No nosso município Eu tenho falado Nas últimas sessões aqui E vou falar novamente O nosso município Tem 15 anos Que não recebe Um metro De caminho do campo Aquilo asfalto Que o governo faz Nós não recebemos Quanto outros municípios Tem recebido Mas O governo do estado Anterior E nem o presente Não tem olhado Com bons olhos Essa área Rural De Santa Maria De Bar Que é o Carro-chefe São os nossos colônomos Eu sempre falo Se o comércio está bem aqui A agricultura tem que estar bem lá O povo tem dinheiro para comprar Então Nós temos que mais incentivar Então o prefeito Junto com essa casa Tem feito um empréstimo Para fazer alguns trechos de asfalto A ideia dele É chegar até 40 quilômetros Alguns trechos já foram Dados Início de obra Então foram licitados Mais alguns trechos Vou citar dois trechos Aqui Um no Caramuru Que é na Vila Nasso São trechos Que já foram licitados E o outro trecho É aqui Que liga São Luís A Santa Luzia Que é um trecho Praticamente urbano Que liga as duas vilas Então quero parabenizar A administração E a sua equipe Que se tem empenhado E assim tem mais trechos Aquela região de Alto Santa Maria Também o asfalto vai sair Rio das Pedras Aqui em São Sebastião do Meio Espero que o prefeito Tenha êxito E que faça realmente O povo precisa O povo merece De Santa Maria de Getimá Seriam minhas palavras Obrigado Arlindo, se me permite Uma parte Sim Sobre a estrada de São Sebastião Você sabe a burocracia Que é o conceito das máquinas Nós temos uma patrola só E aquela área E o município É mais ou menos dividido Em partes Agora onde as pessoas Estão trabalhando As máquinas Estão divididas em comunidade Alto São Sebastião Recreio Caramuru Está dividida em equipe E aí nós temos Uma máquina retinha Já tem três meses Que está no pátio Está faltando uma peça Lá de 600 reais Parece E tem três meses Que não apareceu lá Essa peça não chegou Então a gente sabe A burocracia Que tem esse Conserto Essas máquinas O serviço público É muito difícil É muito complicado E a nossa área É muito grande Aquela área Que o Maurinho Está trabalhando Arlindo É muito grande Que nós pegamos Morro do Gelo Veio inteira Alto São Sebastião São Sebastião do Meio Vai até saindo Em Rio Pós-Moso São Luís aqui Então nós temos Uma patrola só Arlindo Uma patrola só Para trabalhar Dois caçambinhas E uma carregadeira Então imagina Se você começar A rodar aquelas estradas Em uma semana Você não dá conta De rodar com carro pequeno Ainda mais Para chegar a fazer Um atendimento Com as máquinas Para consertar a estrada Então eu gostaria De pedir aqui Para que esse pessoal Se forçasse um pouquinho Mais lá no morro Que nós conseguissem Acertar as máquinas Mais rápido Não sei o que está acontecendo Porque as peças Não estão vindo É uma burocracia Demais para a gente Conseguir acertar as máquinas Obrigado Arlindo Pera parte É, você tem razão Eu trabalhei naquela área ali Para você Comprar peça Tem que licitar Tem que esperar a entrega Uma máquina Por exemplo Nova Ela tem que ser revisada Dentro da sua garantia Não podemos Fugir da garantia Aí você tem que fazer O empenho Até que esse empenho Seja feito E a empresa vem Muitas vezes Uma máquina nova Fica parada 30 até 60 dias Devido a burocracia Do nosso Brasil Realmente é isso que acontece Máquina tem Mas muitas vezes Não tem como Porque Por causa de pequenas coisas Peças E assim por diante Você tem razão Então é Devia acabar Uma coisa dessas Mas infelizmente A coisa pública É desse jeito Convido o segundo orador Escrito no grande expediente Álvaro Roberto Gonçalves Boa tarde a todos Cumprimento aqui Meu presidente Irmão Francisco Tom Segundo o vice-presidente Valdivinho Mandes Meus colegas vereadores Colega vereadora A todos os presentes Não vou citar o nome Porque eu posso esquecer De alguém Os que nos ouvem Na rádio Pomerana Que nos assistem Pela via internet Presidente O meu assunto hoje É sobre os Semáforos na rua Foi desligado Há alguns meses E o trânsito Flui bem melhor Porque antes Estava dando muito Engarrafamento Mas o semáforo ali Do centro Perto do Uniposto Quase todos os dias Está tendo quase acidente ali Que são três ruas Num centro só E ainda tem motoristas Que não param Para a Pedestria de Santa Maria Não são todos Mas ainda tem uns Que não param Então Que aquele semáforo Seja ligado Ou que o prefeito Faça um quebra-mola Elevar dos dois lados O mais rápido possível Antes que dê um acidente Naquele local Seria só isso Obrigado Convido O terceiro orador Escrito No grande expediente Vereador Nelson Metin Comentar o nosso Presidente É o Marcos E o Tom Demais membros da mesa Colegas vereadores Colega vereadora Pessoal do sindicato Hoje nos prestigiando aqui Serão Um receber das mãos Do nosso vereador Jean Laus Uma moção de concatulação A todo o sindicato Cumprimentar Os jovens Da Ibregitibá Movimento Fora da Caixa Que é um evento Produzido Pelo evangelismo Contagiante Pelos jovens Da igreja Nossos parabéns Acho que um membro Do jovens Vai fazer uso da palavra Depois Vai passar um Pequeno vídeo Cumprimentar Os nossos ouvintes Da Rádio Pomerana E aqueles que nos acessam Através da Internet Senhor presidente Nós tínhamos escrito aí O vereador Rogério Gomes Escreveu o senhor Arthur Luiz de Aguiar E por ele ter viajado E não chegou em tempo E não vai mais fazer O uso do grande expediente E na conversa que eu tive com ele Com o colega Vereador Rogério Na sexta-feira Ele nos expôs A preocupação Dos pais Das crianças Da creche Que agora Será transferido Lá para a nova creche A creche Evelina Buss Sting Que é um projeto De minha autoria De 2017 Dando o nome Daquela creche De professora Evelina Buss Sting E qual é a preocupação dele Mas vários pais Já tínhamos procurado E eu disse Eu e o colega Vereador Rogério Dizemos para ele Que ele se inscrevesse E que ele expusesse Para os vereadores Para a população Para o prefeito Para o secretário De educação Em exercício Doutor Enoque A preocupação dos pais Na verdade Qual é a preocupação deles O trajeto Do centro Até lá em cima Hoje Mas eu acho Que dá para ser conversado E resolvido rápido Entre nossa conversa De dez minutos Veador Rogério Dez minutos Nós conversamos com ele Na sexta-feira Primeiro Onde mora O nosso colega Veador Álvaro Roberto Gonçalves Primeiro pedir A delegacia De tirar aqueles carros Que estão lá Aquelas sucatas Não são carros São sucatas Que estão no meio Daquela Da rua Conversar Que eu tenho certeza Que vão concordar O Fred Berger O Geraldinho Berger Ali aquele cargo Descarga É uma preocupação Também Aquilo vai funilar Principalmente nos horários Às sete da manhã Às onze horas De repente onze e pouco Tem que ver os horários Certinhos E à tarde Porque vai trazer Um engarrafamento Vai trazer Um enforcamento Do trânsito total Ali Não se fazer Ali uma faixa Subindo Demargando E estacionamento Hora nenhuma Local nenhum Eu acho que o delegado Do Fabrício Uma pessoa boa Maravilhosa Acho que vai concordar Em tirar aqueles carros A viatura da polícia militar Para ali Para trazer Algum preso Mas é coisa de minutos Para fazer o fragante Ali fazer a prisão E levar o preso Até a polícia civil E o cargo Descarga Do Geraldinho Ali De repente os caminhões Não ficar ali na espera Para serem descarregados Ou carregados Nesses horários Principalmente nesses horários De que as crianças Vão para a escola E vão sair da escola E uma outra preocupação Também É lá em cima Na saída da creche Fizeram um corrimão Uma calçada Do lado esquerdo Ok Mas chega aqui embaixo O que eles vão ter que atravessar Vocês vão dizer para mim Mas vereador Não vai ninguém subir lá a pé Vai Um e outro vai De bicicleta De moto Então na descida Eles têm Uma ocupação grande Para eles atravessarem ali Vem aquela saída Da virada O tráfego de caminhões É intenso Durante o dia Na máquina de café Do senhor Eduardo Estuda Daquela grota de lá E aí tem a entrada Da máquina de ração A fábrica de ração Do Pomer Lá do Osberg Quer dizer É longo ali A travessia ali É longa Não é cinco metros De travessia São quase cem metros De travessia Eu não sei o que pode ser feito ali Mas é perigoso E vai nos trazer problema Com certeza Mas assim A gente queria Deixar o pai falar isso Porque eles Estão mais ainda Por dentro do assunto Que a gente Que não tem filho na creche Mas eu já vi Muitos pais comentando isso comigo E ele se encontrou Comigo e o vereador Rogério E nos botou Essa preocupação De vários pais Então eu gostaria Que isso vai realmente Para o prefeito Saber disso O secretário E essa transferência Já está sendo feita Inclusive convidar a população Essa creche É inaugurada Na sexta-feira De semana de ganho Durante a festa Do colono De manhã cedo Às nove horas Se não me vale a memória Dia 26 Essa creche Era inaugurada E essa preocupação Dos pais Então eu acho Que é bom A gente vai amanhã Procurar eles Para eles fazerem uma comissão E sentar com o prefeito Sentar com o nosso secretário Interino lá da educação Doutor Enóquio E tomar as providências Urgentes Porque o prazo é curto Tirar aqueles carros Que estão ali Apreendidos pela polícia E conversar com o empresário O Geraldinho Berge O Fred Para ver o que eles podem Também colaborar Tenho a certeza Que eles vão colaborar Com certeza Para que a gente Não tenha problemas Porque não vai ser muito fácil Não Esse trajeto ali O movimento Vai Não Mais do que triplicar Só isso Senhor presidente Obrigado Vereador Nelson Você me permite Isso é uma parte Sim Eu já estive lá Na delegacia Preocupado com aqueles carros O delegado lá aceita Tirar os carros Mas eles querem Um local Onde vai deixar Esses carros Eu conversei com o prefeito A preocupação dele É o seguinte A partir do carro Seu lá Bateu no pate Da prefeitura Aí a prefeitura É que é responsável Pelos carros Por isso que não foi tirado O prefeito falou Que ele não quer correr Esse risco Se roubar um pneu Roubar alguma coisa O município é responsável Então por isso Que ele não Roumou local Para isso É vereador Alvaro Eu na verdade Hoje eu vi uma matéria Na televisão Do pátio lá Na delegacia de Laranjeiras Pátio não Na verdade Está no meio da rua Eu sei que o ex-prefeito Eduardo Chur Passou maus momentos De uma carreta Que foi roubada Que estava aqui no município Que foi Quebrou Acho que nasceu Não me engano Quebrou ali embaixo No Pimentel E depois foi Foi levado Para o pátio da prefeitura E teve vários Outros carros também Que foram roubados As peças lá No pátio da prefeitura Eu sei disso Mas alguma coisa Tem que ser feita Com a polícia civil Com o DETRAN Que leve para Vitória Essa sucata Que suma daí Porque ninguém vai buscar Aqueles carros nunca mais Dois anos Ninguém vai buscar Aqueles carros mais Porque ali tem carros Que dando nome de pessoas Que não é dessa pessoa mais Então ninguém acha Isso é o grande problema De lá de Vitória De todos os pátios Porque eles não acham Mais a pessoa Que o carro está no nome dela Que já passou de mais Três, quatro pessoas Então a pessoa fala Não, o carro não é mais meu Eu já vendi Então fica lá a vida toda E é só sucata Eu acho que tem que Tem que ser resolvido Eu sei que é burocrático Eu sei que é ruim É, mas tem que ser resolvido Que a prefeitura pague um guinche Leve isso para Vitória E faz qualquer coisa Mas tem que ser solucionado O problema Obrigado Eu também faço uso da palavra Designo vice-presidente Assumir a mesa Quero cumprimentar Meu vice-presidente Valdivino Mantz Primeiro secretário Álvaro Roberto Gonçalves Vereadores Vereadoras Vereadora Aqui em nome da Emione Cumprimentar todos esses jovens Que estão aqui presentes Cumprimentar o secretário Aguinaldo Nosso Subsecretáriozinho Está aí também presente Cumprimentar os funcionários Do sindicato Pastor Nossos internautas Nossos funcionários dessa casa E nossos ouvintes da Rádio Pomerano Ontem a gente foi Em Vitória Assistir o Bom de Bola E Estava eu e o prefeito lá No Cléber Andrade Como que é bom Ver o incentivo Do esporte Quero aqui agradecer muito Aquela equipe do esporte Que está levando essa juventude Essas crianças Para participar de coisas boas E se os pais E as mães estavam lá Isso foi a maior emoção Para elas ver Que as crianças Jogando lá no Cléber Andrade Que era a final do campeonato Que era Afonso Cláudio E O Sub-11 Do programa Bom de Bola E nós tivemos assim Nosso jogadorzinho Que teve O Gabriel Que defendeu três pentes Nós não conseguimos ser campeão Mas Só A alegria dele Defender esse pente Para ser campeão Nós temos o Miguel Que foi artilheiro Com 16 gols O Jorginho Vice artilheiro Com 15 gols O melhor Jogos Que fizeram 56 gols Durante oito partidas Então eu quero só paralisar Essas mães Esses pais E essas crianças Continua Nesse desenvolvimento Junto ao esporte Que só vai fazer bem Para essas crianças Que as mães Ficam tão alegres Os pais Eles gritam E depois no final Quando eles perderam o jogo Eles até choraram As mães choraram As crianças choraram Que eles perderam o jogo Mas parabéns para isso Parabéns para a Secretaria do Esporte E parabéns ao prefeito Que está investindo O recurso Em cima Desse Desse programa Bom de Bola Muito obrigado Interrompo o trabalho Previsto para esta sessão Ordinária Abrimos espaço Para o orador Escrito Na tribuna livre Convidamos o senhor William Tresmo Assunto E a Emione Nitz Henke também Assunto Movimento fora da caixa Evangelismo Contagiante E IBRE Getibá Vocês têm 20 minutos Para apresentação E para falar Sobre o programa Uma boa tarde A todos Primeiramente Gostaria de cumprimentar O presidente Desta casa de lei Senhor Eumar Francisco Tom E assim Em nome dele Cumprimentar Todos os vereadores Desta casa de leis E agradecer a todos Pela oportunidade De podermos vir aqui Falar um pouco Para vocês Do que está sendo Desenvolvido Também no município Com os jovens Hoje é um movimento Que acontece Que é um projeto Que foi desenvolvido Através do nosso William Tresma E nós temos Feito esse Esse trabalho Com esses jovens No município Também vemos Várias dificuldades Que ainda existem Mas também Cremos que podemos Superar E temos a Consciência De que isto Não é somente Um problema De política Pública Mas Nós também Como cidadãos Temos que estar Tomando a nossa Responsabilidade Junto à sociedade E junto à política Do nosso município Queremos agradecer Em especial O nosso excelentíssimo Prefeito Também pelo apoio Que tem nos dado Juntamente com os secretariados Agradecer também O Fonseca Diretor da rádio Que sempre tem Aberto espaço Para que possamos Divulgar os eventos Que tem acontecido Os dias locais E agradecemos Agradecemos Também aqui presente O oficial Justiça Senhor Adriano De Santa Tereza Muito obrigada Pela presença Do senhor E assim Em nome De Neocelina Espíndola Secretária De Ação Social Cumprimento Os demais Secretários Presentes Agradeço A presença De cada um De vocês E também A Nair Presidente Do Conselho Tutelar Obrigada Nair Por atender O nosso convite Agradecemos A cada um Em especial Ao Deus Porque é Deus Que pode nos dar A oportunidade De estarmos Aqui hoje De podermos Fazer uso Dessa palavra Nessa tribuna Em casa de leis O que estamos Podendo fazer O mínimo Em prol Dos jovens E adolescentes Do nosso município Tem muito mais A ser feito Presidente Mas assim Que seja Conforme a vontade Do senhor E aqui Vamos Deixar Agora Esse espaço Para que vocês Possam Conhecer um pouco Mais a fundo Sobre esse projeto Muito obrigada Boa tarde a todos Antes de mais nada Eu quero ressaltar Também a presença Do Felipe Rodrigues E Lucas Rodrigues Que são co-líderes Comigo neste movimento E justificar também A ausência Do Daniel de Deus Que também é co-líder Mas neste momento Está em vitória Porque trabalha Na Justiça Federal E justificar também A ausência Do pastor Sênio Levando Menezes Da Ibrugetibá Que neste momento Está em uma Das nossas missões No Peru Mas quero ressaltar A presença Do pastor Reumar Détimo Que é o pastor Vice-presidente Da Ibrugetibá E dessa equipe Maravilhosa Que está apenas Uma parte aqui Somos mais De 50 componentes Mas poucos Puderam estar Por questões De trabalho Muitos de vocês Devem nos conhecer Como o evangelismo Contagiante E talvez Um nome fora Da caixa Possa causar Um pouco De confusão E trazer o entendimento De ser dois movimentos Distintos Mas na verdade O fora da caixa É o evangelismo Contagiante E o evangelismo Contagiante É o fora da caixa Peço licença Porque vou ler O meu discurso Que assim eu faço O melhor proveito Do tempo E tenho a certeza De não esquecer Nenhum ponto Que julgue importante Mas o que é O fora da caixa O evangelismo Contagiante Somos uma família Família movida Pelo amor E pelo desejo De transformar Vidas E histórias Quem não se lembra Das diversas vezes Que saímos Pelas ruas Da cidade Oferecendo abraços Grátis Ou quem não se lembra Dos momentos Que colocamos Uma mesa De café da manhã Na praça Do centro Ou mesmo Pela madrugada Na fila do AMA Em 2016 Nas vésperas Do Natal Colocamos Mais de 4 mil Balões de coração Na avenida Principal da cidade O vídeo Dessa ação No Facebook Contém Mais de 14 mil Visualizações E foi Esse movimento Foi noticiado Nos maiores veículos De comunicação Do nosso estado Em 2017 De forma pontual Nasce a primeira edição Do fora da caixa Com o intuito De misturar Música Teatro E dança Por meio da propagação Do evangelho De Cristo Mas foi No dia 27 De janeiro De 2019 Que essa passou A ser a nossa Principal ação Na ocasião Por meio Das devidas Autorizações Dos órgãos Competentes Ocupamos A praça De São Luís Com o intuito De misturar Apresentações Circenses Teatro Música E explanação Da mensagem Da cruz Na ocasião Nessa primeira edição Do ano Mais de 60 Jovens Estiveram presentes Em fevereiro Realizamos a segunda edição Do ano Com mais de 150 Pessoas Em abril Reunimos mais de 250 E em junho Mais de 400 Pessoas Entre adultos E crianças Antes de continuar Eu gostaria De que vocês assistissem Um pequeno vídeo Que preparamos Que é um vídeo institucional Que vai fazer com que Entendam melhor Um pouco Do que fazemos E em seguida Eu dou continuidade A minha fala There is no other Way of salvation Except through The cross of Christ Jesus said I am the way The truth And the life No man cometh To the father But by me The only way To the father Father God Is through his son Jesus Christ Agora, Jesus é o único que foi nascido neste mundo sem sin, mas mais do que, Ele foi o Righteous e quando você vem a Ele, você é confiado em Ele, Deus não veja o sin, Ele não veja o seu próprio coração, Ele veja Jesus. Amém. 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 e paredes. O lugar de encontro com o mestre era nas ruas, no meio dos doentes, rejeitados e desprezados pela sociedade. Porque Jesus amava as ruas, nós também amamos estar nas ruas. Queremos seguir os passos do mestre, olhar como ele olhou e de passo a passo, ao chegar em algum lugar, ser suas mãos é a expressão de seu amor. O fora da caixa é o grito de salvação que ecoa através das nossas bocas para que outros encontrem vida e se lancem nos braços do amor. Deus nunca esteve dentro de uma caixa e por ele não estar, nós também não estaremos. Senhoras e senhores presentes, esse é o movimento fora da caixa. E antes de finalizar, quero estender o convite a todos vocês a ver de perto o que tem acontecido ali na Praça de São Luís. Dia 10 de agosto estaremos novamente lá. E quero, antes disso também, convidar a vocês a conhecer a Ibrige Etibá e falar de perto e ver o que essa igreja tem feito pela sociedade, por nosso município, na questão social e na questão espiritual. A única coisa que pode acontecer é de vocês irem conhecer, querer ficar e não sair mais. Porque somos mais do que um templo, somos mais do que uma igreja, somos uma família. Agradeço por esse espaço cedido e espero poder voltar em uma outra oportunidade para falar mais sobre esse movimento que temos realizado na cidade. Eu quero aqui agradecer, Mione, pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Isso só nos alegra muito no nosso município. Isso é um trabalho sério que tem que ter pessoas junto para fazer esse movimento. Então, parabéns para vocês, parabéns para todas essas pessoas que estão sempre juntas ali e que vão cada dia e mais pessoas para conhecer o trabalho de vocês. muito obrigado. Voltamos ao expediente normal da sessão, passamos para a ordem do dia. Coloca em discussão o requerimento de autoria do vereador Álvaro Roberto Gonçalves, que requer a votação em bloco dos projetos de lei que dispõe sobre denunciações de rua e de ginais de esporte. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da comissão de legislação, justiça e redação final, vereador Hilario Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Espada está expressando, comissão permanente, legislação, justiça e redação final. Aparecer. Aparecer o projeto de lei número 41, barra 2009, que autoriza o chefe executivo municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de R$ 1 milhão e das outras providências do autoria do prefeito municipal. Conclusão. O projeto de lei é condicional, autoria do Poder Executivo, assim, esta comissão dá regular tramitação ao projeto. Devendo ser encaminhada para votação, o projeto visa construções de calçadas e outras ações voltadas à mobilidade urbana. Assim, encaminhamos o referido projeto para o presidente colocar em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, se ele já se favorava, relator e eleva de favorável, minha Florentina Lávez, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pona, para leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. Câmara Municipal de Santo Maritinho de Baixos, Estado de Espírito Santo. Comissão permanente de Finanças e Orçamento. Aparecer o projeto de lei número 41, barra 2019, que autoriza o chefe de poder executivo municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de um milhão de reais, e da outros providentes de autoria do poder executivo. Conclusão. O valor do crédito objeto do presente projeto de lei é de um milhão de reais para os fins de infraestrutura urbana, sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade, e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Adair Lur, relator Joel Pona, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lur, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. Comissão Permanente, Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019, que autoriza o chefe do poder executivo municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de um milhão de reais, e da outras providências de autoria do poder executivo. Conclusão. O objetivo do projeto de lei teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis, verifique-se a necessidade de apresentá-lo para dar comunidade aos trabalhos no município, sendo assim, o projeto teve sua... deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Jean Jacques Lauvers, relator Daí Lur, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jaston, para leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. E serviços públicos, parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019, que autoriza o chefe do executivo municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de um milhão de reais, e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpro ressaltar que, após a aprovação deste projeto de lei, fica o chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os atos necessários à execução desta lei. Sendo assim, tendo em vista a importância do projeto, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de junho de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene Jaston, membro João Pontes, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento, e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantz, para leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento, e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei número 41, barra 2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de R$ 1 milhão e de outras providências de autoridade do Poder Executivo. Conclusão. Há necessidade de apresentação de referido projeto de lei para que o Poder Executivo dê continuidade aos trabalhos no município, em especial quando a construção de calçadões e outras ações voltadas à mobilidade urbana, que são de suma importância para a população. Desta forma, não havendo qualquer irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriana Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Florentino Lavos, favorável. Relator, Valdevinio Márcio, favorável. Membro, Nelson Metin, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 41, barra 2019. Câmara Municipal do Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Aparecer. Aparecer o projeto de lei número 41, barra 2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de um milhão de reais, e da outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. A iniciativa do referido projeto de lei é do Poder Executivo, pois cabe a ele legislar sobre assuntos de interesse local. Verifica-se que o projeto de lei é de interesse da população, pois serão beneficiados com infraestrutura. Como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha o presidente para submetê-lo à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Hilário Benin, relator Nelson Mertin, membro Adair Urt, todos três favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Público, vereador Jean Jacques Lauves, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 41, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente e Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer. Parecer ao projeto de lei nº 41, barra 2019, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar crédito adicional especial no orçamento de 2019, no valor de R$ 1 milhão, e de outras providências de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Leis, e analisando o mesmo, não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e necessidade da aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submeter à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauves, favorável. Membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão, de legislação, justiça e redação final, vereador Hilário Beninck, para leitura do parecer ao projeto de lei número 42, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getipada, Estado de Espírito Santo, Comissão, permanente, legislação, justiça e redação final. Parecer ao projeto de lei número 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação de recebimento de patrocínio pelo poder público de eventos realizados no município de Santa Maria de Getipada, Estado de Espírito Santo, de autoria do poder executivo. Concursão. O projeto de lei é condicional e a autoria do poder executivo, assim, essa comissão dá regular tramitação do projeto, devendo ser encaminhada para votação. O projeto visa regulamentar o recebimento e acesso, a sessão de patrocínio neste município, assim, em câmaras, o referido projeto para que o presidente coloque em votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Zelen Jace Favarava, relator e labirinho Favarava, membro, Florentino Lauro Favarava. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Ponant, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Chichibá, Estado Espírito Santo, Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer ao projeto de lei nº 42, que dispõe sobre a destinação de recebimento de patrocínio pelo poder público e eventos realizados no município de Santa Maria de Chichibá, Estado Espírito Santo, de autoria do poder executivo. Conclusão. A prestação de projetos de suma importância para o município, pois tal regularização se faz necessária para criar critérios em relação à matéria. Sendo assim, após devido análise, encaminhamos para o presidente submetê-la à votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente da DELUR, relator Joel Ponant, membro, Álvaro Roberto Gonçalves, todos os favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Luc, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo poder público e eventos realizados no município de Santa Maria de Etibá, estado do Espírito Santo, de autoria e do poder executivo. Conclusão. O objetivo do projeto de lei teve sua regulatamentação nesta Casa de Leis, verifica-se a necessidade de apresentá-lo para dar comunidade aos trabalhos no município, pois até então carece de base jurídica no que se refere à legislação municipal, sendo assim, o projeto de lei deve ser encaminhado para votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Jair Jax Lauves, relator Adair Luc, membro Valdivino Mansi, todos favoráveis. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jastro, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento do patrocínio pelo poder público a eventos realizados no município de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. O artigo 2º do projeto de lei informa que patrocínio de toda transferência gratuita em caráter definitivo ao requerente de recurso para a realização de eventos. Sendo assim, tendo em vista a importância do projeto, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenária, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, favorável, relatora Selene Jastro, favorável, membro João Pondes, favorável. Convoco o relator da Comissão de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária, vereador Valdivino Mantsk, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Espírito Santo, Comissão Permanente de Agropecuária, Civicultura, Agricultura, Pesca e Abastecimento e de Reforma Agrária. Parecer do projeto de lei nº 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação de recebimento e patrocínio pelo poder público e eventos realizados no município de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, e a autoria do poder executivo. Conclusão. A necessidade de apresentação de referido projeto de lei para o poder executivo de continuidade aos trabalhos no município. O objetivo é criar critérios específicos em relação à matéria que até então carece de base jurídica no que se refere à legislação municipal. Desta forma, não havendo qualquer irregularidade, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, Florentino Lavos, favorável. Relator, Valdevinho Márcio, favorável. Membro, Nelson Metin, favorável. Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Nelson Metin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio. Parecer. Parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo poder público e eventos realizados no município de Santa Maria de Jatibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Com a aprovação do referido projeto de lei, o Poder Executivo poderá atuar como patrocinador em eventos de interesse público do município, realizados por terceiros, ou como beneficiário, quando houver interesse de particulares em alocar recursos na realização de eventos públicos, como não há nenhuma ilegalidade, essa comissão encaminha para o presidente submetê-la à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Hilary Beninck, relator Nelson Mirtinck, membro Adairur, todos três favoráveis. Provoco o relator da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Público, vereador Jean Jacques Lávez, para leitura do parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Segurança Pública. Parecer ao projeto de lei nº 42, barra 2019, que dispõe sobre a destinação e recebimento de patrocínio pelo poder público a eventos relacionados no município de Santa Maria de Getibá, Estado do Espírito Santo, de autoria do Poder Executivo. Conclusão. Cumpre ressaltar que o projeto teve sua regular tramitação nessa Casa de Lei, e em análise do mesmo não constatamos nenhuma irregularidade. Verifica-se a importância e a necessidade de aprovação do projeto para execução dos serviços à população. Assim, encaminhamos o projeto a ser encaminhado para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, vereador Rogério Gomes, favorável. Relator, vereador Jean Jacques Lauvers, favorável. Membro, vereador Hilário Beninck, favorável. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Beninck, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria Legislativa, Estado de Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Aparecer o projeto complementar número 43, barra 2019, que altera a quantitativa de cargas de provimento efetivo de autoridade do prefeito municipal. Concursão. O projeto está amparado pela legislação vigente, pois a competência para propor este projeto é do Poder Executivo e, quando o mérito do projeto não possui nenhuma inconstitucionalidade, foi, inclusive, apresentado no impacto financeiro. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente, ex-eleito favorável, relator Hilário Beninck, favorável, membro Florentino Lauves, favorável. Convoco o relator da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Joel Pono, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 43, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Chichibá, Estado de Espiritismo. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, para dizer o projeto de complementação número 043, barra 2019, que altera a quantitativa de cargos de provimentos efetivos de autoria do poder do prefeito municipal. Conclusão, o objetivo do projeto de ampliar a quantitativa de cargos de provimentos efetivos de auxílio de educação especial 25 horas e reduzir a quantitativa de cargos de provimentos efetivos de auxiliar de educação especial 40 horas. Foi apresentado o impacto financeiro, sendo assim, não verificamos nenhuma irregularidade e, portanto, encaminhamos para o presidente submetê-lo à votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Adair Lug, relator Joel Pono, membro Álvaro Roberto Gonçalves, todos favoráveis. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lug, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 43, barra 2019. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer o projeto de lei complementar nº 43, barra 2019, que altera a quantitativa de cargos de provimento efetivo de autoria do prefeito municipal. Conclusão, o Poder Executivo considera revelante a adequação de tais quantitativos face ao aumento de matrículas de alunos na rede de educação infantil fundamental, necessitando de mais profissionais para atuarem no turno matutino e no vespertino, no regime de 25 horas, e menos servidores no regime de 40 horas, conforme atual demanda. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente, Jean Jacques Laus, relator, Adair Lug, membro, Waldivinho Manz, todos favoráveis. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 29, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Justiça de Paz, estado expressando a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer ao projeto de lei nº 29, barra 2019, estabelece a obrigatoriedade de agentes bancários possuírem sanitários em suas dependências para o uso dos clientes e de outras providências de autor e de veredores ali de Rupke. Justificativa e conclusão. A apresentação do mencionado projeto de lei está de acordo com a legislação vigente, cumpre ressaltar que a aprovação deste projeto irá beneficiar todos os usuários de agentes bancários de nosso município, pois muitas vezes os clientes ficam até duas horas para serem atendidos sem nenhum conforto, sendo que os sentarem da mesa e os mesmos pedem seus lugares desta forma encaminhados ao projeto para o presidente submetê-lo à discussão e posterior votação. Plenário doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente, ex-elege as favoráveis, relator Elé Brinco Fabrava, membro Florentine Lauves Fabrava. Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene de Astro, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 29, barra 2019. Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer projeto de lei número 29, barra 2019, estabelece a obrigatoriedade das agentes bancários possuírem sanitários em suas dependências para o uso dos clientes e das outras providências de autoria do vereador Arlindo Rebke. Conclusão. Vale ressaltar a importância desse projeto, tendo em vista que muitos clientes são de idade e também muitos têm a companhia de crianças, cidadãos, esses mais frágeis, e que justificam ainda mais a disponibilidade dos referidos banheiros. Sendo assim, esta comissão encaminha o projeto para discussão e posterior votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019. Presidente Rogério Gomes, relatora Selene de Astro, membro, Joel Pones, todos favoráveis. Em discussão. Sr. Presidente, Srs. Vereadoras, vereadoras e vereadores, pessoas aqui nos prestigiando, esse projeto eu o apresentei, porque ele já existe em outros municípios, de cada agência bancária ter os banheiros. A gente sabe, muitas vezes, vocês têm conhecimento, nossos colonos, principalmente quando vem aquela aposentadoria, aquela fila grande nos bancos ali, desde a parte dos primeiros horários da manhã até chegar à sua vez. Então, muitas vezes, tem a precisão de ir em um banheiro e não tem como. Então, acho que as agências bancárias podem, sim, se adequar e colocar banheiros nas suas agências aqui em Santa Maria de Itibar. Se você sair da fila, vai perder a sua vez. Então, não custa também fazer um quartinho para feminino, e masculino a mais dentro de um imóvel o qual estão usando para ser uma agência bancária no município. Já tem aqui o parecer de maioria dos vereadores, das comissões, favorável. Então, acho que o projeto vai ser aprovado. Espero o prefeito também sancionar a lei para que ela pode entrar em ação em nosso município. Obrigado. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da comissão de legislação, justiça e redação final, vereador Hilário Benin, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 30, barra 2019. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibar, do Estado de Espírito Santo, comissão permanente, legislação, justiça e redação final. Parecer. Parecer ao projeto de lei nº 30, barra 2019, que dispõe sobre a implantação de programas de aplicação de atividades em fins educativos, PAEF, e fim de atender os alunos praticarem atos de indisciplina e infringirem normas de convivência e ou causam danos aos ambientes escolares do município de Santa Maria de Itibar, bem como para prevenir violência, estimular harmonia e comunidade escolar. De autoria do vereador Rogério Gomes. Conclusão. O projeto de lei é condicional e se explica tanto em vista onde a violência, criminalidade, fruto de uma série de fatores econômicos, políticas, sociais e culturais, de que desafia cada vez mais sociedade. Ninguém pode ficar omisso de indiferente diante de situações de exclusão social de ações criminosas que sucedem em todos os cantos do país. Assim, em câmaras, oferece o projeto para o presidente colocar em votação. Plenário, doutor Florian Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente, Selene Jastro Favra, relator, Lebrinho Favra, membro, Florentino Laos Favra. Convoco o relator da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 30, barra 2019. Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, parecer. Parecer ao projeto de lei número 30, barra 2019, que dispõe sobre a implantação do programa de aplicação das atividades com fins educativos, a fim de atender os alunos que praticam atos de indisciplina e infringem normas de convivência e o que causam danos ao ambiente escolar no município de Santa Maria de Etibá, bem como para prevenir a violência e estimular a harmonia na comunidade escolar, de autoria do vereador Rogério Gomes. Conclusão. Com a aprovação do presente projeto de lei, contribuirá não só para a melhoria da segurança nas escolas, mas principalmente para a proteção da vida de crianças e adolescentes e dos próprios educadores do município, evitando que esses recebam brandas e ineficazes punições, levando-os muitas vezes a desrespeitar ou agredir seus educadores, ou até mesmo entrarem no mundo das drogas. Sendo assim, o projeto deve ser encaminhado para a votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de julho de 2019, presidente Jean Jacques Lauvers, relator da Ilur, membro Valdivino Mansky, todos favoráveis. Em discussão. Caros vereadores e pessoas aqui presentes, esse projeto eu tive como o princípio dele, uma reportagem que eu vi na televisão, onde mostra muito a violência de alunos com os professores e contra a própria ou bem público, a escola. Aí, aqui está oferecendo uma opção alternativa, educacional, porque hoje em dia só é assinado o livro e é suspenso o aluno por alguns dias e, tendo em vista esse projeto aqui, ele faz com que o aluno participe e ajude a restaurar aquilo que ele prejudicou. E, como podemos ver aí constantemente nos jornais, a violência que tem alunos batendo em professor, o professor deixou de ter autoridade na sala. por isso que veio à mente esse projeto para mim. Continua em discussão. Nosso presidente, Omar Francisco Tom, senhores vereadores, vereadora, público aqui presente, internautas, Rádio Pomerana, quero parabenizar a Vossa Excelência, Rogério, pela iniciativa desse projeto. Isso é de suma importância para o nosso país. Isso devia ser uma lei, um exemplo, porque eu não sou tão velho, não, mas na minha época que eu estudava, doutor Luiz Mil, a gente tinha que respeitar o professor, o professor era uma autoridade dentro da escola. Direitos nós temos, o professor tem o direito, o aluno também tem o direito, mas não agredir, porque na sala de aula a autoridade é o professor. Então, quero te dar os parabéns, vocês não poderiam deixar de vir aqui, Rogério, para te falar isso, e falar para os nossos alunos do nosso município que respeitem o professor. O professor está lá para ensinar vocês a serem uma pessoa graduada para o futuro. O professor, eu já falei aqui nessa tribuna, deveria de ser chamado como doutor. por que doutor? Volta a falar, lindo, vereador, porque ele forma o advogado que é doutor, ele forma o médico que é doutor, ele forma o juiz, entendeu? E muitas vezes o nosso professor não é valorizado pelo que ele merece. Então, que os alunos respeitem o professor pela autoridade que ele é na sala de aula. Parabéns, vereador, novamente. Obrigado. Continua em discussão, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão, aprovados. Considerando que foi aprovado os requerimentos para a votação em bloco, solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura da emeta dos projetos de lei. Projeto de lei número 24 barra 2019, que dispõe sobre a denominação da rua Henrique Emílio Alberto Marquati. Com início na rodovia Luiz Estange e término na residência do senhor Dalvino Marquati. De autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 26 barra 2019, que dispõe sobre a denominação da rua Hermes Madalão. Com início na rua Carlos Bino e término na residência do senhor Reginaldo Sérgio Buffon. De autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 28 barra 2019, que dispõe sobre a denominação do ginásio de esporte Paulo Pedro Alberto Lauvers em São João do Garrafão. De autoria do vereador Jean Jacques Lauvers. Projeto de lei número 32 barra 2019, que dispõe sobre a denominação da rua Henrique Curlet, que tem início na rodovia Luiz Estange e término na rua projetada. De autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom. Projeto de lei número 35 barra 2019, que dispõe sobre a denominação do ginásio de esporte da Vila Getibá, Helmar Butzki. De autoria do vereador Nelson Miltink. Projeto de lei número 36 barra 2019, que altera o artigo primeiro da lei municipal número 594 barra 2001, que dispõe sobre a denominação da rua Rosalva Lopes Jacó, de autoria do vereador Arlindo Repki. Projeto de lei número 37 barra 2019, que dispõe sobre a denominação da rua Frantz Sager, com início na avenida Reinaldo Berger e término na propriedade do senhor Marcelo Sager, de autoria da vereadora Selene Jastro. Projeto de lei número 38 barra 2019, que dispõe sobre a denominação da rua Gustavo Franz Frederico Krauser, com início na rodovia Luiz Dange e término na propriedade do senhor Valdir Berger, de autoria do vereador presidente Elmar Francisco Tom. Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei número 24, 26, 28, 32, 35, 36, 37 e 38 barra 2019. Coloco em votação as seguintes indicações. Indicação número 26 barra 2019, que indica aquisição de dois ônibus para o transporte de universitários até a faculdade de vitória de autoria do vereador Joel Pônato. Indicação número 27 barra 2019, que indica a regulamentação do serviço de transporte coletivo escolar no município de autoria do vereador Arlindo Rebke. Indicação número 28 barra 2019, que indica ao chefe do poder executivo diligências quando as obras paradas há mais de 60 dias em Santa Maria, Getibá, de autoria do vereador Arlindo Rebke. Indicação número 29 barra 2019, que indica a construção de faixas elevadas na Avenida Frederico Gurke, em frente à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, ILB, de autoria do vereador Joel Pônato. Indicação número 30 barra 2019, que indica ao chefe do poder executivo manutenção e reabertura da estrada que dá acesso à torre de celular em alto rio Posmoso, de autoria da vereadora Selene Jastro. Indicação número 31 barra 2019, que indica ao chefe do poder executivo municipal a manutenção e continuação do calçadão e iluminação pública na rua Ida Federico Macuati, em alto rio Posmoso, de autoria da vereadora Selene Jastro. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão a moção número 15 barra 2019, que congratula o Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores, Agricultoras Familiares de Santa Maria de Etibar, Espírito Santo, pelo revelante serviço prestado ao município, em especial ao empenho para isenção dos agricultores, os agricultores do pagamento de água de autoria do vereador Jean Jacques Laubes. Cumprimento o nosso presidente, Omar Francisco Tom, senhores vereadores, vereadora, cumprimento o público aqui presente, em especial cumprimento o pastor Sirley e em nome da esposa do pastor Eliana Schmidt Volpone, Volpage, cumprimento a todos do sindicato. Em especial também cumprimento a Lucinéia Lorette, que é conterrânea também lá de São João de Garrafão. Essa moção, eu vou estar lendo o cabeçário dela aqui e o nome de cada um. Talvez algum sobrenome vai sair meio estranho, porque é complicado, mas eu vou estar lendo aqui, não repare se sair diferente. Senhores e senhoras, é com grande satisfação que externo minha alegria e admiração com votos de congratulação para reconhecer o desempenho do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Getibá, por meio do presidente Egnaldo Andreata, vice-presidente Evelson Sanches Muniz, secretária de Administração e Finanças, Lucinéia Lorette, secretária de Formação e Organização Sindical, Elisete Gabriel Jansen, secretária de Geração e Gênero Anete Foesch e funcionários Adriele Schmidt Clems, Digeslane Aparecida Bus, Eliana Schmidt Volpágio, Guilhermina Maria Benevitz, Jéssica Regina Roncon Schultz, Jamilson Serrano Porfírio, Letícia Kister, Mariana Rativic, Michele Hammer Bacher, Marcelina Damiani Frederico, Silvana Benink e Silvana Nelman Lopes, pelos relevantes serviços prestados neste município, em especial ao empenho para isenção aos agricultores da cobrança de água para irrigação na agricultura familiar do nosso município e de todo o estado do Espírito Santo. A minha alegria de fazer essa homenagem para vocês é a seguinte, vou contar como é que eu tive essa ideia, porque foi devido a ouvir muitos agricultores, principalmente da região alta, pela satisfação que vocês tiveram à frente da não cobrança de água para os nossos agricultores e agricultoras familiares. Então, a alegria deles era muito grande, e eu vendo isso, pastor, Sirley, eu, como autoridade representante daquele povo, eu sentia necessidade de homenagear vocês, porque nada mais do que merecido é essa homenagem. isso aí é trabalho, é fruto do trabalho de vocês, é o empenho de vocês com nossos munícipes de Santa Maria de Getibá, e nessa atuação de vocês, vocês acabaram ajudando a todo o estado do Espírito Santo. Como não dar um parabéns para vocês? Como não dar uma homenagem dessa grandeza para vocês? Então, o agricultor, ele reconhece, ele tem conhecimento de vocês, pelo empenho de vocês, na não cobrança de água, com abaixo-assinados, que vocês tiveram a ideia, tiveram à frente, conversando com esses produtores, fazendo reunião, reunião que foi feita nessa casa, onde não veio representante, lá de baixo, a gente esteve aqui presente, e vocês tiveram à frente disso, todos vocês. isso é um fruto do trabalho de vocês, um reconhecimento. Eu sei que a homenagem é pequena, mas é de coração pelo que vocês têm feito pelo nosso município, Santa Maria de Getibá, e pelo nosso estado. Porque essa baixa assinada, ela rodou grande parte do nosso município, e grande parte de outros sindicatos. Então, isso é de grande relevância, que vocês tiveram essa iniciativa. E aí, abraçado pelo deputado Adilson, onde virou lei, e a gente conseguiu aprovação nessa Casa de Leis, com o presidente da Assembleia Legislativa, Eric Musso, na aprovação da homogulação dessa lei. E aí, a moção demonstra o reconhecimento ao compromisso do sindicato com os agricultores, que tem o comprometimento de levar o município a desenvolver cada vez mais e a representatibilidade dos produtores rurais. Vocês fizeram os vossos papéis. Vocês representaram cada um produtor, cada um pequeno até o maior. Vocês tiveram essa representabilidade através da iniciativa de tomar frente de um projeto de uma grandeza muito grande para o nosso Estado. Todos esses pontos foram com que este poder legislativo parabenize e manifeste o apoio ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Santa Maria de Getibá, do Estado do Espírito Santo, pois o mesmo tem um papel fundamental e importante com o presente que teve e terá na vida dos agricultores. Nós vamos passar, mas o sindicato fica, vão vir outros, vão vir outros agricultores e essa homenagem vai ficar pelo que vocês fizeram. Parabéns a vocês. Eu acho que talvez mais vereadores vão discutir e depois da discussão e aprovação desse plenário que eu conto com aprovação de vossas excelências, vossos vereadores e vereadoras, aí depois da aprovação a gente vai dar a placa devido à homenagem para o sindicato. Obrigado. Continuem a discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, as pessoas nos acompanhando de casa, internautas e rádio Pomerana, ao grupo do sindicato rural aqui presente para receber essa placa como o colega Jean disse, talvez uma pequena coisa, mas é um reconhecimento pelo trabalho de vocês. Aqui quero parabenizar o colega Jean Jacques Lauvers pela iniciativa e dessa moção, vocês merecem. o sindicato cresceu, nosso sindicato também, Santa Maria de Bá. O sindicato de Santa Maria tem ajudado nossos colonos, eu tenho visto isso, porque nossos colonos, muitos nossos colonos têm dificuldade, vocês sabem disso que eu estou falando, de sozinho formar um processo para ir fazer a sua aposentadoria, vocês fazem isso, contrato de empregado, mineiro com patrão, vocês fazem isso, então o sindicato realmente tem mostrado Santa Maria, Santa Maria, como eu disse antes, é um município pequeno, mas tantas propriedades que tem, então, sem o sindicato seria o quê? Eu me lembro ainda muito bem, pastor, nem estava aqui ainda, a minha irmã trabalha no sindicato, mas ele pertencia a Santa Lepodina, quando o presidente era de lá, então o sindicato cresceu, está naquele prédio ali, realmente é louvável quando a gente tem uma instituição como sindicato que está do lado dos nossos colônomos, dos nossos trabalhadores. E o mais feliz, o Jean, esses funcionários, eu acredito que quase 100% são filhos de agricultores, então eles sabem, são pessoas ligadas à agricultura, moram, os pais, eles moram lá, outros moram ali ainda, eu sei disso, então realmente eles sabem o que é ser um trabalhador rural. O nosso trabalhador rural que é tão, muitas vezes eu digo, judiado, com os preços e tudo mais, ele é um lutador. O nosso trabalhador rural, principalmente em Santa Maria de Itibá, para ele muitas vezes não tem chuva, nem sol, nem feriado, ele tem que encarar, fazer a produção dele ali, colher, eu disse aqui um dia, ele tem que colher, o empréstimo que ele fez, ele tem que cobrir, ele é muito honesto, nosso agricultor aqui de Santa Maria. Mesmo que o produto que ele colhe, talvez não dê um grande resultado, mas ele tem aquele compromisso. Deixa de fazer outra coisa, mas ele tem o seu compromisso. Então realmente está de parabéns os nossos colonos, através de vocês, que são os intermediários dessas pessoas, dos nossos trabalhadores rurais, principalmente os sindicalizados. Mas eu sei que vocês atendem pessoas que nem são sindicalizadas ali, vocês atendem da mesma forma. Parabéns a vocês todos. Continuem discussão. Senhor presidente, demais colegas vereadores, república aqui presente. Minhas palavras são poucas, eu quero só parabenizar a todos os funcionários do sindicato pelo que vocês vêm fazendo para o nosso bombeirando aqui em Santa Maria. Mais uma vez, parabéns a vocês. E agradecer o vereador Jean, que vai dar uma moção para vocês, acho que semana, só em agosto, né? Agora? A placa já está pronta? Então a gente vai tirar uma foto com vocês. Parabéns a vocês. Continuem discussão. Eu quero paralisar o vereador Jean, Jacques Lávez, pela sua moção. Aqui, paralisar o sindicato, que eu, assim, tenho a consideração muito grande pelo sindicato. O trabalho que vocês vieram fazendo, lutando pelos agricultores para não pagar água, isso foi a coisa mais bonita que o sindicato pegou de frente para poder não pagar água. Porque o agricultor já paga tanta coisa e com isso ainda pagando água. E nós, que somos o maior produtor de água aqui em Santa Maria, nossos agricultores iam sofrer mais uma vez pagando água. Então, parabéns a toda essa equipe que trabalhou junto, que eu tenho certeza que esse procedimento de não cobrança de água saiu do sindicato. Através de vocês que saiu esse procedimento de fazer baixa assinada. Aí foi para as associações, junto com o prefeito, que também se empenhou bastante para ajudar a não acontecer isso. E aí aconteceu de nós eleger um deputado, a Dilson Espíndra, que hoje está lá na Assembleia, lutando pelo nosso município, que fez esse projeto e quantos deputados que já passaram lá, que nunca pensaram em fazer um projeto dessa autonomia para ajudar nossos agricultores. Então, parabéns a vocês do sindicato, parabéns ao povo de Santa Maria e parabéns, Jean, para essa moção que vai ser entregue aqui para o sindicato. Convido o vereador Jean Jacques Laubes para fazer a entrega da homenagem ao representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agnaldo Andreata. Ah, desculpa. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Eu esqueci de votar em votação. Aprovado. Convido o vereador Jean Jacques Laubes para fazer a entrega da homenagem ao representante do Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agnaldo Andreata, toda do sindicato, toda a equipe. Os vereadores poderiam tirar uma foto também junto com o representante do sindicato. Quero convidar Agnaldo, que ele vai fazer o uso da palavra aqui. Pode usar a tribuna, Agnaldo. Boa noite a todas e a todos aqui presentes. Cumprimentando o nosso presidente aqui da Câmara, Eumar Francisco Tom. Gostaria que todos os vereadores e nossa vereadora se sentissem cumprimentados. É um dia muito feliz para os nossos agricultores e agricultoras familiares e também para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santa Maria de Getibá e também de todo o nosso Estado do Espírito Santo, como Jean falou. Jean, eu acho que essa homenagem, ela reflete o que Santa Maria fez nos últimos dois anos em relação à cobrança pelo uso da água. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais iniciou essa luta final de 2016, mas foi ganhando força com todas as lideranças do nosso município. Câmara de Vereadores, instituições religiosas, Católica, Luterana, Missuri, todas as associações, e assim fomos conquistando as nossas lideranças do que a gente estava fazendo, que era o certo, que era o correto. Mas também, assim, sendo bem breve, queria agradecer aqui de coração a equipe aqui do Sindicato, meus colegas diretores, colegas funcionárias, e funcionário, o doutor Jamilson, queria justificar a ausência dele aqui, não pôde estar presente, está passando por alguns problemas de saúde, então não pôde vir aqui hoje também, mas gostaria de deixar registrado aqui o motivo da sua ausência. Mas dizer assim, como liderança do Sindicato dos Trabalhadores Rurais com essa equipe, com todas as demais lideranças, como disse, políticas, religiosas, deputado, como o deputado Adilson foi lembrado aqui, tantos deputados que lá estavam naquela Assembleia nesses mais de dois anos, e nenhum deles teve essa ideia ou a vontade de fazer o que o deputado Adilson fez. Mas assim, dizer que essa força que veio para o sindicato, para os diretores, para os funcionários, acredito para todos vocês aqui como liderança, veio dos nossos colonos, das nossas colonas, dos nossos agricultores e das nossas agricultoras. Porque a gente descia para a vitória, apanhava, chegamos a querer apanhar aqui. E quem sempre, acredito eu, que deu força ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a todas as lideranças do nosso município, foi os nossos colonos e as nossas colonas. Então, eu deixo aqui muito boa noite e um parabéns especial para todos eles. Continue apoiando as lideranças que defendam aquilo que vocês, agricultoras e agricultoras, acreditam. Porque Santa Maria era o único município dentro do Estado. Eu lembro que falaram besteira, bobagem, não lutem. Isso foi para o Estado e hoje estamos aqui perante uma Câmara de Vereadores, que aqui foi homologado, aqui foi referendada uma lei estadual. Talvez muitos dos nossos agricultores não sabem a grandeza que isso é. Mas hoje, mais uma vez, Santa Maria fazendo história. Um município pequeno, jovem, mais forte e com muitas pessoas que lutam com o coração, com a alma, igual aos nossos colonos e às nossas colonas. O meu muito obrigado e boa noite a todos. Não tem nenhum orador escrito na explicação pessoal. Não havendo nada mais a tratar, convido a todos os vereadores à sessão solene alusiva ao Colom no dia 25 de julho de 2019, às 15 horas e 30 minutos. Ocasião que serão entregues títulos ao mérito e cidadania em várias profissionalidades. Informamos que no período de dia 18 a 31 de julho, estarámos de recesso e convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 5 de agosto de 2019, às 17 horas. Desejo um bom recesso aos colegas vereadores e vereadoras. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. gr military室 on o no o 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 Legenda Adriana Zanotto